E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta aqui no NAVE Muito bem gente, vamos fazer o Boy Rush hoje, vambora Beleza, vamos começar esse Boy Rush Round 3 aqui Bora, vamos ver o que nós temos aqui hoje Bem, escolhi um vermelho Então é para escolher um azul, vejamos Já estou vendo um logatilha de cara, vambora escolher esse aqui logo Uma Soifon é... É, acho que é bancar o Soifon eu acho Vem trocar aqui para o Nohana Deixa ele bater nela À vontade, pode bater Pode bater Está vivo ainda É, agora já não vou ter... Caraca, passei rápido assim Para o Kisuke, ajuda para o Kisuke Vou fazer isso aqui Isso aqui Vou bater nele para ver se... Isso, o sangue dele vai embora Agora é só fazer o especial Que essa joguista já era Fácil, fácil Fácil Lí que deu a fatura fácil, fácil É isso, ótimo, obrigado Capetei event list Vejamos, agora eu vou usar o meu Hitsugaya Eu ainda vou dar um dano muito bom nesse Aizen aqui Porque ele é parte rolo também Vejamos um vermelho aqui Eu estou vendo uma Yashu aqui Mas não Outro Hitsugaya Vamos ver se tem algum aqui que dá dano em Soul Reaper Parece que não Se não, vai o Hitsugaya mesmo É, vai o Hitsugaya mesmo Vai Temos uma segunda etapa O Kyoha é um do Majiaki Vai lá, divirta-se Hitsugaya Ih, ele pegou um golpe em mim aqui ainda Fala sério Manda logo o especial aí o Kyoha Vai mandar não, é? O Bicho não morreu O Bicho não morreu ainda não Foi um senhor fazer nada Um Yami agora, tá Agora só fica longe Acho que congelou o cara Acho que ele não fez o especial Tá bom, né? Acho que esse A já é Porque eu vou usar o meu especial agora E tchau, Wizen Caraca, isso aqui foi muito fácil Ai, ai, ai E adeusinho Mais um aqui feito Concluído fácil fácil Próximo é azul Então já tá na hora do meu Bicho entrar em ação Eu acho que eu não tenho nenhum Que dá aquele de Soul Reaper No meu time Não é? Eu acho que eu não tenho Nenhum personagem verde Que dá aquele de Soul Reaper Não Acredito que não Acredito que não tenha nenhum aqui Que também dá um dano Wizen Soul Reaper Acredito que não Mas vamos ver as opções Que nós temos aqui Nós temos uma Mas Temos essa aqui Por que não? Por que não? Ahn... É, ela pode congelar Vamos usar ela mesmo Outro garrar É, trocar aqui pro Byakwe Divirta-se Ih, pelo visto vai demorar Ih, agora fode Fode que ele vai mandar especial Beleza Pra gíria das coisas Eu vou ter que E eu tenho que acertar Esse Ishiguro Dangai Aqui Temos uma proteçãozinha Aí Provavelmente eu posso Escapar do especial dele Com Com isso Ótimo Tá, beleza Acho que ainda dá pra ganhar Isso O especial acabou com o Steam Fácil do mesmo jeito Só não tive a vantagem do Killer Dessa vez Vamos com o próximo O próximo é a Heart É, Heart isso Agora Tem uma personagem especial Preparada pra sua ocasião Aqui Eu tenho aqui A minha Hulk A versão de Natal Que eu treinei Ela tá Completinha Completinha Especialmente Pra sua ocasião Aqui Vamos ver agora Um personagem Mais aqui Pra nos ajudar Também Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É que poderia ser Um Zaraki Vamos ver se tem Alguma outra Hulk Aqui Deixa eu ver Tem alguma outra Hulk Se não tiver Não tem Vai um Zaraki Mesmo então Ou então Até mesmo Esse O Kioha Aqui Até melhor Vai Temos um Ishida Bem Já não vai dar O dano De killer nele Porque é humano Mas tá bom Vai Divirta-se aí O Kioha Já mudou Especial Mandou Agora Pelo menos Ele morreu Caramba Morreu rápido Essa aí Só num Golpe Temos um Ishin Velho Tá É Querido O meu Escudo Ele Ele Salvou Todo o dano De seu Especial Aí E o Ryuken Tá bom É Caramba Deu Pra eu Concluir Isso Sem apanhar Consegui Caramba Foi uma Proeza Claro Tive amigo Me ajudando Foi fácil E assim é fácil Mas eu fiz Essa Ruki Aí Eu deixei Essa Ruki É muito Boa Também Vamos Mostrar Em breve Como é Que tá O equipamento Dela Essa Ruki Eu consegui Deixar Ela Muito Boa Agora Chegou A hora Da nossa Querida Yashiru Nohana Meus Queridos Chegou A hora Dela Vou Até Usar Outra Aqui Deixa Eu Ver Aí Tem Uma Bem Aqui Esse Já Vai Aparecer No Vídeo Vai Lá Divirta Se Com O Ishi Gulad Vai Vai Lá É Bem Capaz Eu Nem Precisa Fazer Nada Aí Vamos Pegar Você Um Pouquinho Aí Se Mexe Nossa Agora Tem Essa Zangetsu Divirta-se Acho Que Não Vou Precisar Fazer Nada Não É Não Vou Precisar Fazer Nada Não É Vai É Ó Acho que Eu Não Vou Precisar Fazer Nada Vamos Pegar Meu Especial Aqui Recarregar Vai Ó Mais uma Cura Ai 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 Agora O White Zangetsu Os Pessoal Vamos ver Se Vai Pegar Pegar Não Agora Adivinha Acabar Acabar Com White Zangetsu Também Isso 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 Quem precisa jogar Nesse modo Ai Quem precisa jogar Meus amigos Fazem isso por mim Não precisa jogar Não Obrigado Acabou Acabou Esse negócio Aqui Ai Precisa jogar Boss Rush Ninguém precisa jogar Boss Rush Seus amigos Fazem isso por você Numa boa Vamos recolher Aqui As recompensas Deixa eu ver Qual é o acessório Aqui Que tá No meu Wish Que eu vou usar O negócio O Edition Brush Nele Pra outro jogo Descendo Descendo Cadê Ah Deixa eu ver É Esse aqui Mesmo Ótimo Vambora Fazer um Irmão Nessa droga Aqui Não Espero que Apareça SP Mesmo Né Não Dá Aparecer Mesmo Já Passou Do 20 Ó Aí Defesa Grande Coisa Tá legal Mais um Edit Embran Jogado No Lixo Tá legal Galera Mais um Boss Rush Concluído E Muito bem Gente Até breve Tchau